Música Não tô me reconhecendo, tô em casa e perfeiado Até o garçom sentir minha falta e já ficou, eu me amei É que agora só penso em você, não é que não seja apaixonado Eu tô falando sério, eu não sou de ninguém, mas se você quiser eu quero Eu tô com pressa, mas se você quiser um porradão te espera Eu tô com pressa, mas se você quiser um porradão te espera Música É que agora só penso em você, não é que não seja apaixonado Eu tô falando sério, eu não sou de ninguém, mas se você quiser eu quero Eu tô com pressa, mas se você quiser um porradão te espera Eu tô com pressa, mas se você quiser um porradão te espera Eu tô com pressa, mas se você quiser um porradão te espera Música Eu tô com pressa, mas se você quiser um porradão te espera Eu tô com pressa, mas se você quiser um porradão te espera Tchau, tchau.